E nós somos loucos O mundo inteiro que ela deixa pegar O mundo inteiro que ela deixa pegar O mundo inteiro que ela deixa pegar Ninguém pode medir o nosso fanatismo E não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos Eles nunca entenderão nosso orgulho Nossa casa é nosso templo A nossa raça você vê dentro e fora do gramado Na arquibancada somos mais de 8 milhões Cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time E juntos nós somos imbatíveis Nós somos loucos, somos cruzeiro E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos E não podemos enxergar a grandeza dos nossos ídolos Tchau, tchau. 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 Mas eu também vou passar nessa peça, olha só E depois você me deu, você me derrou, por quase tudo que era seu Só isso que eu te lembro de mim, ou que era seu E o que eu faço, aquele que eu gosto, foi fazer de ser E aquela camisa olhando, porque você me derrou Você me derrou, por quase tudo que era seu Só isso que eu te lembro de mim, ou que era seu E eu não me derrou, por quase tudo que era seu E aquela camisa olhando, porque foi você que me derrou Você me derrou, por quase tudo que era seu Só isso que eu te lembro de mim, ou que era seu O eu acho que 장난almente O eu acho que eles vão O que eu façobuilt Não se falo O eu acho que eles vão O eu acho que eles vão Eu acho que eles vão Eu acho que eles vão Que nhấtes eles vão Existe o grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vi o cheiro de paz, a realidade de Deus, eu me convidava, e nos nalados em Minas Gerais, e temos páginas heróis, o cheiro, o cheiro querido, como batido, jamais vencido, o que é o seu grande clube na cidade. Existe o grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vi o cheiro de paz, a realidade de Deus, eu me convidava, e nos nalados em Minas Gerais, e temos páginas heróis, o cheiro querido, como batido, jamais vencido, o que é o seu grande clube na cidade. Existe o grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vi o que é o seu grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vi o que é o seu grande clube na cidade. Existe o grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vi o que é o seu grande clube na cidade.